A gente viajou muitas vezes na mesma vã, o Tchunico todo vestido do Grêmio, assim, todo vestido do Grêmio, e o pai todo do Colorado. Então cada lugar já era sempre um assunto, assim. E no jogo do Inter com o Barcelona, na final, muitas camisetas do Ronaldinho, lembra? Camiseta do Ronaldinho, número 10, todo. Os gremistas usavam aquela camiseta do Ronaldinho, inclusive o Tchunico. E aí eu me lembro que chegou no dia da final, a gente estava em Santo Ângelo. E aí o cara chegou e avisou no quarto, assim, olha, eu botei um telão lá embaixo para o jogo. Então assistam o jogo lá no telão e tal, pode tomar um café lá, bairro num telão e tal. O tio de vocês está, inclusive, está lá embaixo, lá com a camiseta do Barcelona. E eu olhei e disse assim, ó, pá, cara, eu não vou descer, cara. Não vou descer para assistir jogo com o Tchunico com a camiseta do Barcelona. Não posso brigar com o Tchunico por causa do jogo. Não posso bater boca. E essa coisa estava tão tensa, esse jogo foi criando uma atmosfera tão grande. E o pai, deixa o Nico para mim. Só os dois assistiram no telão, não tinha ninguém no saguão. Só os dois, um de ver para o jogo. Cara, foi um troço impressionante, assim. Foi uma cena que tinha que ser filmada ali todo o tempo. O comportamento dos dois irmãos, um torcendo para o Barcelona. E aquela falta, a famosa falta que o Ronaldinho bate no fim do jogo ali, né. O Tchunico disse assim, agora é certo que o Ronaldinho vai nos dar essa alegria. E aí começa aquele negócio aqui, é alegria. A família em crise do saguão.